Ela é médica e doutora em crescimento. Eu vou começar com Soraya Sader Milani. A sua especialidade é crescimento. É endocrinologia pediátrica e aí meu doutorado foi em crescimento infantil. Em que altura? Dá pra você prever a altura de uma pessoa a partir de que idade? A partir dos dois anos a gente já tem curvas que permitem que a gente preveja a estatura final. Tem alguns métodos, algumas fórmulas pra isso. Tem um erro considerável e a gente faz isso baseado também na idade do osso. Na idade do... Do osso da criança, que a gente faz um raio X da mão, é. E a criança, o bebê hipoplásico, que nasce bem em pique ruxo e tal, dá pra já ter a previsão de ter que ser corrigido ou não? A gente espera, né? As crianças são nascentes pequenas pra qualidade de gestacional, pequenas pra qualidade de gestacional. A gente espera até por volta de dois anos. Então, se não tiver feito a recuperação sozinho, aí a gente trata. Eu achei muito engraçado o seguinte, pra você... você investiga a família, né? Você investiga toda a parte, a ascendência, até que ponto? Até o avô, o bisavô, como é que é? Depende. Às vezes vem a criança, ah, a criança é pequena porque a família é pequena e tá todo mundo meio que satisfeito, assim, porque a família é pequena. E a gente fica incomodado com a estatura daquela família. Então, aí a gente pega, da tria, né? Estatura dos familiares, pais, tios, irmãos, às vezes avós... Pra comparar. Pra comparar e ver se eles não têm algum defeito genético que tenha passado pra essa criança que justifique a baixa estatura. Mas se já vão te procurar e estão preocupados com a altura do filho ou não? Às vezes não. Às vezes é o pediatra que manda, a vizinha, a tia e a mãe tá conformada. Outra coisa curiosa é que você usa os sete anões pra explicar diferentes problemas de crescimento. É, na verdade, isso é a professora Ayrton, que é da USP em Ribeirão, que teve essa ideia e outro dia a gente tava conversando pra dar diagnóstico dos dois últimos. Então, maravilha. Vamos ver aqui no pelão, por favor, um por um. Aqui é o... Esse é o mestre. Mestre. Ele é o que a gente chama de hipopituitarismo, é uma falta do hormônio... Mas o que é hipo... Hipopituitarismo. Hipopituitarismo. Resumindo, é uma falta do hormônio do crescimento, ele tem, assim, o tronco parecido, do mesmo tamanho das pernas, e ele tem a inteligência preservada, não tem nada, se for assim, estranho. Ele é mais normalzinho, inteligente, tá de óculos. Você chama de normalzinho. É. Que é pequenininho, mas o resto é normal. É normal. Ah, claro que tem a pergunta safada, que é o seguinte, é, isso influi no tamanho do pênis, por exemplo? Não necessariamente. Tem outros hormônios que vêm da hipófise que interferem mais nisso do que o hormônio do crescimento. Ah, vamos pro próximo. Esse é o Dunga. Ele, visivelmente, tem orelhas maiores, assim, e remete a gente a pensar numa síndrome genética, né, os olhinhos diferentes. Não entende nada de futebol, né, o Dunga. Você que tá falando. O corpinho dele é de que tamanho? Pode ser proporcionado, né, tronco igual, mas membros inferiores, mas muitas vezes os membros inferiores são menores. Agora, o americano diferencia o midget do dwarf, ou seja, o midget seria aquele que é todo certinho, tudo proporcional, tudo bonitinho. Como já teve alguns que fizeram até sucesso no show business lá, né, com o Barnum, viajando o mundo inteiro. Eu não me lembro, mas era coronel ou alguma coisa, enfim. E parece que esse tipo de nanismo está em extinção porque ele é corrigido hormonalmente. É corrigível, é. A gente consegue repor o hormônio de crescimento, né, tem uma população em Sergipe que 3% da população é de baixa estatura e agora ele está, essas crianças estão começando a ser tratadas, tem adultos, né. Então, o hormônio de crescimento é um tratamento seguro pra isso. Vamos em frente, vamos mais. Soneca. Esse é o soneca, ele tem hipotireoidismo, então como a tireoide não funciona bem, quando isso acontece a criança também não cresce bem. Mas não é necessariamente nanismo, é? Quer dizer, por causa do soneca, assim, de qualquer criança... Pode acontecer, se uma criança, ela perde a produção de hormônio de crescimento muito cedo, ela fica baixa, fica anã. Vamos em frente? Esse é o atinho, né? Esse é o atinho, o atinho, ele tem uma doença crônica, a rinite alérgica, ainda usa corticoide... Coitadinho! É, e aí o corticoide pode levar a baixa estatura também, uso prolongado em doses maiores principalmente. Ah, é? É. Mas isso em criança, claro. Em criança. A pessoa não vai encolher por causa do... Não, em adulto começa a ter outros sintomas, ganho de peso, aumento da pressão arterial... Inchaço, né? Inchaço, incha, retenção de sódio, líquido... Vamos lá. Esse é o dengoso. É o viadinho, esse. Engosinho. É o último que a gente conseguiu dar um diagnóstico assim, ele teve dengue com complicações, ficou com insuficiência renal... Coitadinho, teve tudo isso? Tudo isso, filho de médico, sempre complica. Vamos lá. Esse é o zangado, esse também foi dos últimos que eu e a professora Ayrton, a gente estava conversando outro dia, ele tem um nanismo psicossocial. Crianças que têm privação afetiva podem ter... Pode influenciar no crescimento? Pode, pode. É de exclusão, a gente não tem que fazer um diagnóstico laboratorial disso, mas crianças que ficavam amarradas, acorrentadas em casa... Bom, aí já é também, né? Mas é de exclusão, mas pode acontecer uma privação de crescimento. E o último? Esse é o feliz. O feliz é o anão de circo, você vê que é um acondropásico, né? As pernas são curtinhas, o tronco é normal. Então, se ele fica atrás de um balcão, ele passa... As mãos também... Pequenas braços, pequenas e pernas curtas. Mas tem uns anões que têm as mãos e os braços longos, fortes. É, mas aí não é o acondropásico. Não, não é o caso desse. Não. Obrigado, William. Outra coisa também, que sempre eu fico condoído com isso, se for verdade. Parece que os anões sofrem muito de dores, porque os ossos estão sempre se movimentando numa posição não natural. É verdade isso? Tem, tem muito... E tem, assim, parte das causas de dinamismo, de baixa satura, são as displasias ósseas. Então, é o osso que já não é muito saudável, né? Então, pode ter, eles podem ter essas dores, sim. Existe uma diferença de país para país, ou de região para região, do que é considerado baixo, médio e alto. No Brasil, o que é considerado a estatura... E se isso muda com o passar dos anos? Hoje, o que é considerado baixo? Depende da curva. A gente ainda usa curvas norte-americanas, né? A gente prefere usar... Tem serviços que usam curvas brasileiras. A forma de construção da curva é que faz a curva de crescimento ser mais fidedigna. Mas, hoje, pelas curvas norte-americanas, o indivíduo baixo, o homem, abaixo de 1,62m e a mulher, abaixo de 1,52m. É baixo. São considerados baixos. E a altura média vai até que altura? Em torno de 1,70m. Tem um estudo mostrando um aumento aí de 5cm, né? Nos últimos anos no Brasil. Em função da erradicação de doenças, melhoria da alimentação. E também dependendo de região, porque tem regiões paupérrimas que dá uma pena quando você... Aí, desnutrição. Tem muita desnutrição, né? E qual é a altura considerada alta? É a partir de quê? 1,75m? Não. 1,80m. Aí vai muito do canal da família também. Mas, geralmente, 1,80m, 1,85m. A gente tem uma geração muito alta agora, que foge dos padrões do canal familiar. Qual é a base? Até que idade a criança pode corrigir? Adianta tomar o hormônio? E se tem gente que toma aleatoriamente isso? Tem. A idade que a gente confia mais é a idade do osso, porque, às vezes, a criança não cresceu, mas tem uma idade óssea de 5 anos atrasada. Então, ele tem 13, porque a idade óssea é de 8. Isso dá um prazo muito bom para a gente tratar essa criança. Então, a gente confia mais na idade do osso do que na idade cronológica. Se ele tiver falta do hormônio do crescimento, ele vai ter uma idade óssea atrasada boa parte das vezes. Certo. Agora, por isso que é importante chegar o quanto antes. A baixa estatura desconfiou, é o primeiro da fila, não está perdendo o sapato. São sinais indiretos de que não está crescendo bem. O uso indevido do hormônio do crescimento, ele está aumentando. É considerado hoje o doping branco. Que loucura. Que não está conseguindo ser dosado cada vez de maneira mais acurada, mas pode dar efeitos colaterais, como deformidades, aumento da mandíbula. E a pessoa fica alta e feia. A pessoa fica com acromegalia? Acromegalia, com sinais de acromegalia. Outra coisa, como é que é a história do grande craque mundial, que é o Messi, o argentino Lionel Messi? O Messi é um grande exemplo, porque todo mundo acha que tem que ser alto para ser bem sucedido, e não é assim, né? Ele já era muito craque. O Maradona é um anão, sem pescoço, e foi um dos maiores jogadores de todos os tempos. O Messi já era muito craque, desde os 5 anos de idade. E a família começou a perceber que ele não se desenvolvia bem. Com 11 anos, ele recebeu o diagnóstico de falta do hormônio do crescimento. E era um tratamento que ia custar em torno de 900 dólares por mês. Na Argentina, ninguém quis custear, e o Barça assumiu, falou, vem. E aí, o Barcelona assumiu o tratamento, assumiu o Messi e incorporou. E parece que deu certo. Deu certo, é um casamento que deu certo. Bom, muito obrigado pela sua presença aqui. Ah, os anõezinhos todos adoraram, não é? Muito obrigado. Eu conversei com a Soraya Sader Milani. E no quinto bloco, eu quero te mostrar um DVD, parte, um trecho de um DVD, que eu acho que você vai achar interessante também. Tá bom? Muito obrigado, daqui a pouco a gente vai. Obrigada. 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 Obrigada.